A Minha Vida Sou Eu Mesmo O Corpado Porque O Dinheiro Que Eu Ganhei Na Mocidade Eu Gastei Tudo Sem Deixar Nada Guardado E Na Ojeia Comecei Fanatizar-me E Quando Eu Vi Tinha Tudo Se Acabado Quantas Mulheres Que Hoje Vivem Enriquecidas Pelo Dinheiro Que Por Mim Foi Ofertado Pelas As Noites Que Eu Passava Na Orquia Mas Me Bebendo Me Tornava Embriagado Aproveitando Do Fracasso Dessa Vida E Muitas Vezes Sem Piedade Fui Roubado E Desse Jeito Eu Fui Perdendo Meu Valor Por Todo Mundo Fique Desacreditado E Hoje Em Dia Só Me Resta Uma Lembrança É Recordar O Meu Maldito Passado Quando Eu Levava Minha Vida De Ilusões Eu Tinha Amigo E Mulher Me Prestigiando Mas Com O Tempo Meu Dinheiro Se Acabou E Tudo Isso De Me Foi Se Afastando E Hoje Em Dia Já Me Conto Com A Derrota Vejo Em Meu Rosto Essa Fuga Aumentando E O Meu Cabelo Que Era Preto Já Estão Branco Pelo Desgosto Que Na Vida Estou Passando Foi Premiado Com Esse Maldito Prêmio É O Sofrimento Que Hoje Está Me Maltratando Hoje Estou Velho Sem Amigo E Sem Mais Nada Somente A Morte Para Mim Está Restando Para Esquecer O Meu Passado Tão Cruel Em Altas Noites Saio Pra Rua Vagando As Vezes Passo A Morte As Vezes Passo Em Frente De Um Cabaré E No Silêncio Ouço Uma Orquestra Tocando E As Mariposa Com Seus Copos De Bebida Sobre Uma Mesa Outro Homem Escariciando Ele Não Sabe Que Esses Carinhos São Falso Foi Desse Jeito Que Acabei Me Naufragando A Mesa Visite Vezes Os Vezes Vezes Obrigado.